Galera! Hoje é a minha primeira vez fazer slime! Vamos lá! Vamos começar aqui! Hoje em dia eu tô muito feliz! Gente, vou precisar de cola, olha, bandeira do Brasil! Hoje a gente vai fazer um slime do Brasil também, sabe? Vai ser cor verde! Então vamos lá! Eu vou precisar de cola, espuma de barbear, água boricada, esqueci o nome da água, água boricada, corante azul e amarelo, bicarbonato de sódio e isso aqui pra mexer, uma panela pra mexer. Então vamos começar aqui abrindo a cola, tô com muito medo de derrubar, tudo bem! Vamos lá! Vamos virar isso aqui tudo, vamos apertar pra sair cola, vamos lá! Uh! Jesus! Jesus amado! Acabou mais cola, gente? Deixa a caída, sim! Acabou? A gente não sai! Acabou mais, gente! Agora a gente vem e coloca a danada da espuminha de barbear. Olha isso aqui, tá parecendo cobra! Mais uma vez! Uh! Olha as coprinhas, gente! É sem pertina! Ó! Psss! Com a minha almeia! Meu Deus! Vai! Vai que é sua! Acabou, gente! Galera, vamos lá! Último, última vez! Tá doendo meu braço, galera! Aí eu peguei o... Tá doendo todo! Galera! Ó! Olha lá! Acho que já foi tudo, gente! Acabou! Acabou, né? Vamos lá! Pronto! Agora a gente mexe muito! Tem que mexer com muito cuidado! Nossa, tem que tá aparecendo... Não sei, tá muito mole, gente! Vamos lá! Olha só o taco gigante, gente! Nossa, tá com muito bom! Vai dar uma foto, isso lá! Mexe mais, gente! Produção, mexe mais, né? Mole, então! Vamos lá! Tá bom, produção? Não! Mexe mais! Essa produção pode mexer mais! Vamos lá, produção! Acabou, produção? Ainda não! Mexe! Mexe, mexe, mexe! Quase! Mexe, mexe! Gabi! Mexe, mexe! Mexe, mexe! Certo! Mexe, mexe, mexe! Olha, gente! Vamos ver se tá ficando! Meu Deus! Eu achei que ia cair agora! Gente, olha como ficou depois do resultado final! Ai, Jesus! Gente, tá! Onde que eu coloco a colher agora? Deixa eu ir vendo aqui! Beleza, eu vou ficar com a minha mão aqui! Agora a gente vai colocar meia colher de bicarbonato de sódio! Não pode ser só isso, produção! Mais uma! Mais uma, produção! Só uma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma colherzinha de bicarbonato de sódio! Bicarbonato de sódio é uma colher de sobremesa, tá? Gente, eu tô com essa roupa do Brasil porque meu óculos combina com o Brasil e tá em época de Copa do Mundo! Neymar já volta em um mês! Uhul! Ele vai tá na Copa no Brasil! E minha fluffizagem vai ser do Brasil! Então vamos lá! Olha, a cola é branca! O corante é azul! O outro corante é amarelo! Que no final vai dar verde! E vai dar a cor do Brasil! Vamos lá! Vamos mexer bem aqui, já tá bom, produção? Produção, já tá bom? Beleza! Agora a gente vai pegar o corante amarelo e vai dar uma... E vai dar uma... Pinga, pinga, pinga... Pinga, pinga, pinga... Pinga, pinga, pinga... Pingou! Pinguei! Vamos lá! Agora uma gota de corante azul, tá bom? Agora a gente vai colocar água boric... Ah não, a gente vai mexer a primeira, a produção falou que a gente tem que mexer a primeira... Ó, filho! Pinguei! 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 Ah! Tá dando verde! Tá dando verde! Olha isso, gente! Ai! Meu Deus! Que legal, gente! Vamos lá, vamos dar uma mexida até ficar no ponto verde. Nossa, tá ficando verde muito claro! Tá ficando verde muito claro! Tá ficando verde muito claro, gente! Olha isso! Agora mexe bem de novo! Vamos lá! Mexe, mexe, mexe! Põe mais azul! Os dois! Vamos lá! Vou colocar os dois aqui, vou colocar o primeiro amarelo! Tá bom? Agora o azul! Beleza! Vai para a canela! Beleza! Agora vamos mexer! Vamos mexer! Vamos mexer! Vamos mexer! Vamos lá! Mexe, mexe! Toque, pa, toque, pa, toque, pa! Quepe, quepe, bomba! Não! Tá bom essa cor aqui? Não! Tchau! 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 E aqui no quadro com o verde muito claro! Deixa eu terminar de tirar esses últimos detalhes no vento de for, amarelo, e azul, e azul! Vamo lá! Uh! Mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe! Mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe, mexe! Mexe! Mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe, mexe! Mexe, mexe! Bola, bola, bola! Tchau! Vai mexendo, vai rebolando e vai mexendo Isso que significa, me dá sua pequena dança Tá no ponto já, produção? Mãe! Então vamos mexer lá Mexe, 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 bale, bale Rebola, bale, mexe, mexe, mexe com as mãos E não com os pés nem com a cabeça Isso acontece, viu, gente, olha lá Deixa, tá passando, peraí Gente, vamos mexendo Peraí, gente Ô, produção! Tá no ponto! Sim! Então tá bom Agora a gente vai colocar um pouquinho de água boricada Entender, gente? Vamos lá É a água santa lá Pronto Beleza, tá bom Agora vamos mexer a água boricada Agora vamos ver o que acontece com a nossa mãe É pra enturecer Gente, dizem que a água boricada é pra enturecer o slime Ó A gente tá ficando muito bonito, olha isso É a primeira vez que eu faço slime, gente Tô gostando muito Olha, gente, você tá soltando Coloca mais? Vale, não vai Um pouquinho de água boricada e um pouquinho Vamos lá, gente Vamos lá, gente Se vocês estão gostando do vídeo desse like aí Curte, compartilha A gente tá soltando Meu rios Meu rios Meu Deus Jesus, tá muito bonito isso Galera Ah, tá ficando muito legal Olha Minha primeira vez Sabe no slime, gente? Tá no ponto Peraí Produção, tá no ponto Não Coloca mais Gente, tá muito bonito Olha isso Vamos lá Beleza Tá saindo Tá indo um pouco Galera Vamos pôr mais um pouquinho Vamos lá Vamos lá Ah, meu Deus Nossa Parece onda, gente Olha Tá muito lindo Vamos chegar no fundo Ficar bem aqui O slime Pra ela poder bem soltar Olha isso Tá muito legal, gente Olha isso Tá muito pesado, gente Tá muito pesado mesmo Ah Puta, Dudu Eu não lembro Olha aí Tá no ponto Não Vamos lá, gente Tá pesado pra cara Olha isso, gente Uou Não tá pesado Não tá pesado Não tá pesado Não tá pesado Tá pesado Tá pesado A sua mão Cheia Acho que eu fiz Mais uma Eu acho que eu fiz O peixe Fica com a minha Vamos lá Deixei mais um pouco Coloca mais água Obrigada, produção Gente Tá muito Olha isso Tá muito legal Olha Olha a consistência Tá muito legal Olha o peito, gente Gente, olha o ponto Ai, que gostoso Tá no ponto Produção Não Vamos lá Peraí Vamos ver Tá grudando um pouquinho É Mais ou menos Beleza Já vamos misturar um pouco Mais Já tá certo Vamos lá Vamos lá Tá grudando um pouco Tá no ponto certo, gente E agora o que a gente faz, produção? Galera Agora chegou a hora de virar Vai Vai Nossa, Jesus Vai cair Vai cair Vai Da merda Eita, ficou muito grande Meu Deus Não Vai que eu jogue mais pra cá Vamos lá Balança esse pote Cheio de slime Vamos lá Já tá doido, gente Não, tá só com medo É quente, tá aqui Mas vamos ver Vamos ver qual slime Vamos lá Ai, meu Deus Estamos dando ponto Não, é o ponto da minha mulher Vamos lá Eu tô rando Eu tô bem Eu tô bem É muito engraçado Deixar no ponto Isso aqui é trade É muito legal Acho que tá dando ponto Isso já, gente Vende, gente Isso Vou capetar, naquela Aí, tá soltando Tá soltando Tá soltando Tá soltando Tá soltando Tá soltando Foi muito legal Eu sempre quis fazer Dá pra virar Ficou muito legal E eu gostei Se você gostou Deixe seu like E se inscreve no canal Ficou uma Fluffy Slime Gente Eu gostei muito Dá pra bater o dedo assim Dá pra fazer Dá pra fazer isso Dá pra fazer Ficou muito legal Então se você gostou Já deixa seu like Já se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Pra todo mundo Por favor Valeu Tchau Ficou muito legal Esse Fluffy Slime Vai drogar na roupa Ai, ai Jesus É muito legal Meu primeiro Slime Gente Ele é muito legal Olha isso Dá pra fazer Olha isso, gente Dá pra jogar ele E ele cair assim Ele ficou muito grande Também Ficou no ponto Na média certa Assim, entendeu É muito legal É muito legal, gente Não gruda na mão Não gruda Gostei muito Gostei Vamos lá Vamos jogar Eita, Jesus Ficou muito legal Então, bora Beijão Vamos lá Música do final Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha pro mundo E se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nada No canal Falou Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto